Fala galera, para quem não conhece, sou o Joe. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma variedade de serviço e eu peço desculpa para vocês, porque eu fiquei dois dias sem colocar vídeo, é que eu estava resolvendo várias coisas da loja, eu estava terminando caixa de inscritos do canal e estava atrasado e tal, então estava começando a ficar atrasado, aí por isso que eu fiquei dois dias sem colocar vídeo. Eu sei que tem gente que fica esperando, eu até gosto de assistir meus vídeos também, às vezes eu vou dar umas assistidas para ver se está tudo bom, mas hoje eu coloquei um vídeo variado para você, várias partes de conteúdo, vários projetos aí que a gente está finalizando, mostra aí rapidinho para o pessoal, vários projetos, mas eu gravei essa caixa som tocando, o domingo vai entrar para vocês, e é isso aí pessoal, acompanha aí o videozinho, não vai ser tão grande, mas o Hackmore ainda eu vou pintar, está na base ainda, eu vou ver os comentários que o pessoal deixou, e eu vou fazer mais três modelos, acompanha aí, se inscreve aí no canal, que eu vou ensinar vocês a fazer os outros modelos, tá bom? Então é isso aí, segue o vídeo. E aí pessoal, o trampinho ficou top aí, ó. Agora só falta dar uma quebradinha de lixa, invernizar e já era. Aí a gente vai partir para esse projeto aqui, fazer a pintura, o pessoal deixou aí nos comentários aí, eu vou estar verificando, que na verdade eu nem consegui verificar. Aí hoje a gente vai estar finalizando essa, o Hack, e está partindo para montar dessa caixa. O menino ficou de vir grafitar, não veio, eu vou fazer um design aí, e eu vou montar ela, que eu preciso entregar também, entendeu? Aí pessoal, a caixinha aí do lixo, o lixo ficou, está ficando. Estou fazendo um design aqui para estar colocando a mesa em cima, porque eu não quis aumentar o tamanho da caixa, o painel de módulo é grande, só que assim, a mesa ocupa muito espaço, o processador. Então eu aliviei o processador daqui, aqui vai o módulo, dois módulos, a fonte e o barramento. Se o cliente quiser barramento, sei lá, não sei. Porque eu não sei se eu vou montar essa caixa, talvez eu vou vendê-la assim, cru. Talvez eu monto ela, ainda não sei. Mas está aqui o projetinho, está ficando top. Eu já tenho o grave para colocar aqui, o driver, o jarrão, ou o D250X, ou a D200, tem aqui disponível, o ST400 também tem. Só os médios que eu tenho, um da Pulse e um da Magno, sobrando. Então eu vou ver aqui o que eu vou fazer, se eu compro mais. Mas está quase pronta. Eu acabei de fazer isso agora bem cedinho, eu vou aplicar o primer. Ah, outra coisa que eu vou mostrar para o pessoal, o pessoal perguntou para mim, já duas pessoas, eu leio os comentários, então deixa os comentários aí, que eu estou sempre lendo. O menino perguntou para mim, um rapaz aí, perguntou se eu não coloquei o ouvido da segunda parte da caixa e caiu no chão. A caixa está pronta, pessoal. Ela está aqui empoeirada, está envernizada. Eu deixei assim, empoeiradinha, para não ficar mexendo nela. Porque eu vou, estou com um projeto aí, estou esperando ver o que vai acontecer, que essas caixas vão sair tudo daqui, tá? Então, aqui eu vou fazer uma cabine de pintura, se der tudo certo, vamos ver, né? Então, essas caixas vão sair todas daqui, vitrine, vai sair tudo. Então, eu deixei a caixa quietinha, ela está envernizada, foi dar três mãos de verniz aí, quem acompanhou. E a outra também está ali, eu abandonei um pouco ela, está toda montada. Só faltou o painel de módulo, mas eu deixei ela um pouco quieta, porque eu estou terminando outros trampos. Então, ela está pronta, pessoal. Eu não sei qual o vídeo que está, eu meio que misturei, igual eu estou fazendo nesse vídeo. Então, está pronta. Essas caixas aqui, eu estou finalizando, porque eu estou... Eu gosto de falar as coisas, depois de dar certo. Essas caixas, vai sair todas daqui, vai ficar tudo em exposição, entendeu? Fora as que eu tenho guardado. Então, eu estou finalizando todas essas, a do cliente está aqui pronta. Ontem eu não consegui lixar, que acabou a luz daqui, os pessoal estavam arrumando, fazendo manutenção. Essa daqui é do inscrito do canal, estou terminando ela. Vou começar mais uma, mais uma, duas segunda-feiras. Não sei que dia vai entrar esse vídeo, mas vai ser segunda que eu vou começar as caixas. Então, a prioridade que eu tinha para entregar essa semana era essa. Aqui, por enquanto, a gente só vai finalizando esses trampos aqui, entendeu? A Ana está aqui lixando o rack pela terceira vez. Hoje, se der, a gente vai começar a fazer rack. Mais rack móvel aí. A gente vai estar fazendo mais rack móvel. Só que assim, pessoal, esse rack aqui, eu estou dando um acabamento nele impecável. Está vendo? O prime aqui está impecável. Os outros racks que eu vou fazer mais baratinho, eu vou fazer top. Só que porém, o acabamento vai ser um pouquinho mais simples, porque isso daqui exige muito tempo e encarece muito. E aí E aí We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust To search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow E aí pessoal, a Ana tá dando uma lixada Enquanto eu tô pintando ali, ó Aquilo ali, a Ana tá dando uma lixada aqui pra mim Pra mim depois passar a politriz Pra ficar um acabamento bacana Aí a caixinha do cliente, eu vou mandar via correio pra ele É, a caixinha ficou top, hein Grande, porém top Tá quase pronto A gente vai inserar, vai fazer o polimento daqui a pouco É, o rackzinho móvel tá ali, ó Já dei a base ali, tá pendurado de ponta cabeça Tá ali secando E tamo aí na ativa E aí E aí E aí Pessoal, já coloquei as molduras já Já tá pronto Depois agora pra finalizar é só polir, colocar as rodinhas E a caixinha tá pronta É, não sei se eu vou montar ela A foto colocou o adesivo também Não sei se eu vou montar ela Ainda vou resolver É, mas a caixinha aí do lixo ao luxo ficou top Tamo finalizando essa caixa aqui, ó O menino não veio grafitar Mas eu preciso finalizar ela Chegou o painel Vou colocar ali Olha, tá tudo empoeirado E a Ana vai começar a colocar o LED nessa caixa aqui Já tá com acrílico, tudo bonitinho Tá tudo empoeirado, como vocês viram A gente precisa finalizar essa caixa Essa caixa a gente precisa finalizar É, o mais rápido possível Aí, pessoal Tamo finalizando o projetinho aí Hoje a gente vai ter que parar nessa parte A Ana instalou todos os LEDs aqui, ó Pra quem não viu esse projeto Ah, fala onde vai o aparelho Pessoal, aqui, ó Vai uma mesa no alto aqui da Stetson Tá, uma Mi 3 Aí eu vou fazer um suporte em L Vai ficar, tipo, meio alto Você não vai ver o suporte Projetinho bem top A gente vai tá montando ela essa semana Infelizmente eu queria Deixar tudo pronto rápido Mas não é assim que funciona, né É tudo por etapa Eu acabei de entregar a caixa pra cliente Então tá aí, ó Agora vocês não vão conseguir ver, ó Mas já dá pra ter uma ideia aqui já É assim, pessoal A caixa é preta O cliente queria caixa preta Então a caixa preta Não vai ficar tão visível Igual a branca que eu tenho aqui Mas já dá pra ficar bacana aí Vocês podem ver O vidro tá empoeirado pelo lado de fora Mas pelo lado de dentro já tá limpo, tá A gente tá fazendo a instalação já É... Mas tá aí o projetinho Aqui o menino ficou de vir grafitar Não vê, eu fiquei chateado Mas... É... Eu já gravei o vídeo Vai entrar pra vocês aí domingo Tá? É... Eu queria que ele grafitasse aqui O escudo do cartão América E escrevesse o nome, né Mas eu vou esperar Ele falou que vai vir Mas eu tô no aguardo Aqui é o projeto do Lixo ao Luxo Pra quem acompanhou aí no canal aí É... Viu Eu vou colocar uns pedaços aí pra vocês É... Mas a caixa ficou show, 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 show de bola Ficou top O acabamento ficou impecável Aqui não vai ficar assim, pessoal Vai adesivo aqui Vai adesivo ali embaixo Eu vou envernizar Era pra grafitar também, entendeu? Mas eu optei pra não ter dor de cabeça Eu optei pra... Vou colocar... Mandei fazer os adesivos A hora que estiver pronta A gente vai colocar Ficou um design aí diferente, entendeu? Ficou um negócio legal, bacana Caixinha, acabamento aí Em vista do que era antes Ficou show de bola E aqui do... Do inscrito do canal É... Já tá pronta já É... Só preciso dar mais uma encerada nela Já deu uma encerada Tá até emboirada, ó Já deu uma encerada Será ela? Segunda-feira eu tô colocando no correio Ela é do interior de São Paulo, eu acho Não sei se é interior Campinas Então tá aí, pessoal Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo curto É... Eu não tô conseguindo gravar muito Serviço tem pra gravar Mas é que como a gente tem prazo pra entregar Eu não tô conseguindo É... Fazer o vídeo certinho pra vocês Mas vai entrar o vídeo Esse vídeo tocando Eu fiquei devendo pra vocês Vai entrar esse vídeo tocando É... Essa caixa aqui Compartilhar Deixar seu like Esses projetos vai ser tocando Esse vai ser tocando Esse vai ser tocando Então é isso aí, galera Muito obrigado Valeu Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri